O meu sacasso amoroso me afastar de ti Eu já tive alguns amores, mas eu tive amor E foi isso que me deixou com cor Mas de medo de se machucar cor Quem sabe solta a voz e diz assim, ó E que você vai me amar E se não for pra ser assim, me esquece E me quer mesmo pra você, pronto E que você vai me amar com força A nossa saudade vai ser E se não for pra ser assim, me esquece E me quer mesmo pra você, promete Te amo, maquina! Meus sacasso amoroso me afastar de ti Eu medo de me impedir Eu já tive alguns amores, mas eu tive amor E foi isso que me deixou com cor Agora, a galeia morre de medo de se machucar Agora, a galeia vai se entregar de novo E que você vai me amar com força A nossa saudade vai ser E se não for pra ser assim, me esquece E me quer mesmo pra você, pronto E que você vai me amar com força E que você vai me amar com força A nossa saudade vai ser E se não for pra ser assim, me esquece E me quer mesmo pra você, promete Meus sacasso amoroso me afastar de ti Eu medo de me impedir Eu já tive alguns amores, mas eu tive amor E foi isso que me deixou com cor Agora, a galeia morre de medo de se machucar Agora, a galeia vai se entregar de novo E que você vai me amar com força A nossa saudade vai ser de novo E se não for pra ser assim, me esquece E me quer mesmo pra você, pronto E que você vai me amar com força A nossa saudade vai ser de novo E se não for pra ser assim, me esquece E me quer mesmo pra você, promete Comenta que me quer mesmo só pra você Comenta que seu coração é só meu Comenta pra mim que só eu vou amar nele Promete pro vião Que o vião é queimando em seu coração Eu vim do sertão com muito orgulho Eu sou nordestino Eu gosto é do si Com a novinha me pergunto Onde é que eu fui criado Vou encontrar pra ela Vou pro meu passado Vou praquelo do sertão Já tô apaixonado Vá se lá no pedaço é real impedido Tirando leitinho Vai pra costura Atirando leitinho de vaca Onde é que eu fui criado Com a novinha me pergunto Vou pro meu passado Vou pro meu passado Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturo Perto de um doutor Não sou ninguém Vai lá no meio do gado Eu sou o doutor também Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturo Perto de um doutor Não sou ninguém Vai lá no meio do gado Eu sou o doutor também No meio do gado Eu sou mais que um doutor No meio do gado Quem sabe curar sou eu Eu sei curar Vai! Vai! Quando a novinha me pergunto O mano que é que eu fui criado Eu sou rico na palela Vou pro meu passado Só que a boca do sertão Vai ter apaixonado Nasci, velho, foi na serra Vai tirar leitinho de vaca Vai! Vai tirar leitinho de vaca Os clipe do rio Bola de serra na serra Oh! Morrendo o cantar do gado Não bate em pau Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturo Perto de um doutor Não sou ninguém Vai lá no meio do gado Eu sou o doutor Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturo Perto de um doutor Não sou ninguém Vai lá no meio do gado Eu sou o doutor também No meio do gado eu sou doutor Ei! Uh! Eu vim lá do suco! Uh! 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 Estão pensé com meu곡 Uh! 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 Caçando ou bem, você se merece Mas nela sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga, ela foi voazinhada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela, a notícia dela Ela tá livre como um passarinho Só pra ficar contigo, baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Alguei pra ver o carro, se foi divertido Divertido? Eu nunca te traí Fala o amor que estava aqui Falou da lingerie, eu comprei pra ti Pra tudo que eu te dei, me confiei Onde eu errei, sou ingrata Porra! Dervinho, não vai! Olha o Dervinho! Dia 30 agora eu e Dervinho, lá no CTN 4.000 graças, menino Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar, amém? Aqui se faz, aqui se paga, ela foi voazinhada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela, a notícia dela Ela tá livre pra ficar contigo Ela tá livre pra ficar contigo, baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Salguei pra ver o carro, se foi divertido Divertido? Eu nunca se traí Eu nunca se traí Fala por quem estava aqui A luta do jeito Eu comprei pra ti Pra tudo que eu te dei E confiei Onde que eu errei Só ingrata Cafu Amaral, pai O Best Play, ponto net Fábio Márcio, espiritório Meu perfeito, meu natinho Bora, perfeito! A best do Viano, meu perfeito Tamo junto! Chama cacique Vamos fazer o juramento do dedinho O pau, meu menino, com o seu Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela cumpre Ela só quer encontrar o coração vazio E que também já tinha sorrido Pra tudo Porra, aquele seu que riscou do meu querido pra ela Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Prometo, não prometo é nada Se faltar o amor Se faltar o amor Vamos fazer o juramento do dedinho O pau, meu menino, com o seu Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela cumpre Vamos fazer o juramento do dedinho O pau, meu menino, com o seu Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela cumpre Ela só quer encontrar o coração vazio E que também já tinha sorrido Pra tudo Vou oferecer o que restou do meu querido pra ela A panela, a panela, a panela, a panela Eu tenho um abraço pra te dar Você quer grana, eu levo ali ou você vem aqui Prometo, não prometo é nada O pau, meu menino, com o seu Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela cumpre Vamos fazer o juramento do dedinho Contar o meu menino com o seu Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela cumpre Vai na pegada do rock Vai na pegada do rock Vai na pegada do rock Mas olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Não sonou pela pessoa Mas como eu pude imaginar E no lugar do coração Da princesinha não existia Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te exercer Espero mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por mim Foda disso, você vai entender O teu jogo, eu sei o que vai tocar O que você não sabe o sentido de O amor que eu sinto por mim Foda disso, você vai entender O teu jogo, eu sei o que vai tocar O que você não sabe o sentido de Guardião, levanta a poeira Levanta a poeira e tapa a gente Uau Uau, uau, uau Uau, uau Uau, uau É Cigarias, ponte o bão É o vaqueiro Uau, 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 uau Uau, uau, uau Confirei, me entreguei, meu coração se machucou Noite do meu lado, fico aqui, imagino, assunto de peça pá Desabezaga a mão pra cima e diz um parabéns pra mim Um parabéns pra mim, que me fez Vou brinhar, vou até mostrar, cerra-voz falando Mário Mil, tem uma galera lá atrás, ó Tem uma todo mundo aí, ó, lá tá a santa tava Perfeito, Natinho O abrigou, acabou, pra querer esvanecer o nosso amor Confirei, me entreguei, meu coração se machucou Noite do meu lado, fico aqui, imagino, mas não pude cair nessa parte Só que é de lá, chuva na mão, tomou Um parabéns pra mim Obrigado O abrigou, meu coração se machucou Bora, meu perfeito, Natinho Bora, perfeito O abrigou, meu coração se machucou 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 É o que? O abrigou, meu coração se machucou O abrigou, meu coração se machucou O abrigou, meu coração se machucou Solidão é companheira nesse Enquanto cê não rola, tentou enrogar Vá dentro do sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Dá falta de você, bebida na menina Oh, 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 oh Contenta da paga-fogo com o gás Oh, oh, oh Bebida na menina Oh, oh, oh Dá falta de você, bebida na menina Achei mais um pra você, escassique, escassique Achei mais um Tira o pé no chão Tira o pé no chão Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e vai Oh, 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 oh Tira o pé no chão Oh, oh, oh Oh, oh, oh É só os balangas, com a saia de nada É só quebrar, só quebrar, só quebrar Lá, 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 vem com o rock Fica doidinha Então senta, safade Essas balangas, com a saia de nada É só quebrar, só quebrar, só quebrar Lá, lá, vem com o rock Então senta Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, mole Vai, vai, vai Vestule.net, vai mais que ele tá Vestas novinha, vai sonhadinha O sol que é mal, o sol que é mal, o sol que é mal Vem com a que, me cadantinha, me torcer Vai, 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 vai O sol que é mal, o sol que é mal, o sol que é mal Vem com a que, me cadantinha, me torcer Vai, 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 vai Vem com a que, me cadantinha, me torcer 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 Conheço muito bem, só te me crer Não vou ser tão direto com você Lá imaginei tua reação, se eu curar na minha mão Sorriso vai dar pra mim Depois que eu tocar seu coração Existe um ciúme, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar meu sol E eu ser o genro do teu Quero ser o irmão como cunhado Só te peço, diz o resto Deixa tua mãe virar meu sol E eu ser o genro do teu Quero ser o irmão como cunhado Só te peço, diz o resto É o seu currata Enfrente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta te dizer Conheço muito bem, só te me ver Não vou ser tão direto com você Já imaginei tua reação Segurar na minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Existe um ciúme, vai se tornar um sim Deixa tua mãe virar meu sol E eu ser o genro do teu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço, diz o resto Eu vou revelar Deixa tua mãe virar meu sol E eu ser o genro do teu pai Quero ser o teu irmão como cunhado Só te peço, diz o resto É o teu retalho Deixa tua mãe virar meu sol 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 Vai meu sol Vai meu sol Só quem tá apaixonado canta comigo assim, ó Ah, acho que estou amando pela primeira vez Seu olhar não vago, mas o que que sei Sente algo muito lindo Deixou comigo Sente algo muito lindo Amigas e baladas, o começo eu deixei Até sair de casa sem você não vai ser Sente algo muito lindo Deixou comigo Quem tá apaixonado canta assim, ó Se é amor Não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá, minha alma Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei, não Por toda minha vida sempre te procurei Eu nunca te perdi, mas hoje eu te encontrei Sente algo muito lindo Deixou comigo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Morava nos polos que um dia eu sonhei Sente algo muito lindo Deixou comigo Pra ficar bonito Todo mundo cantando Se é amor Não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá, minha alma Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Chama na pegada E se tudo isso vai Direto de Nauzuma Eita, porrazão Petiscaria Esporte O ponte de Nauzuma O Marcelo Jackson Teixeira Eita, Cava Rochão Falando de amor Falando de amor Vai Marquinhos Testa a câmera do celular Chama, meu Bruni Eu quero ver a mulherada fazer o teatro Viu? Olha assim, ó E hoje ela saiu de casa A gata é uma loucura A gata é uma loucura Fazendo a proibida Mantendo a postura Depois da meia-nozuma Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade Bora fazer assim, ó E gosta de fazer um Tá, 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 tudo Ficando e mostrando o poder desse vovô E tá, 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 tudo Ficando e mostrando Vai nascendo o vovô Vai nascendo o vovô Cê, dois confecções Vai nascendo o vovô Vai nascendo o vovô E faz um movimento no talento Vai nascendo o vovô Vai nascendo o vovô Mais um movimento no talento Vai nascendo o vovô Vai nascendo o vovô E faz um movimento no talento Chama, meu Bruni E hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer E sem segundas, intenções, sem tocar, sem beijar Ela não conseguiu bem, a gata é uma loucura Fazendo a proibida, mantendo a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura, a gata é uma loucura Fazendo a proibida, mantendo a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade, e vem, e vem E gosta de fazer um tá, 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 tudo E quando eu me mostro, eu vou fazer esse humor E tá, 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 cinco minutos, baixa da égua Vai descendo o bobo, vai descendo o bobo E faz um movimento no talento E faz um movimento no talento Só mandou pra mim Meu parceiro, Mário Mil da mídia Direto de Sobral Agora meu parceiro, Viano de Sobral Essa é a pegada do vaqueiro Doa massa da esmalteria E na tia Chama mais uma Relaxa, você tá na minha Eu também te quero E larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Senta na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é Alice Nascimento Já não aguento de tanta ilusão Eu vou aí porque a noite tá fria Se tá sozinha e precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá frio Já tô chamando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando a jaquinha apagou a luz Quem sabe canta assim, ó Eu se agarrei, não vinha, pode pá Eu se beijei, não vinha, pode pá Se conquistei, não vinha Não vinha e não vinha Eu se agarrei, não vinha, pode pá Eu se beijei, não vinha, pode pá Se conquistei, não vinha E não vinha Coloque no celular, meu amor Coloca aí no celular, vai Chama meu deibinha Aqui é pra dançar, porro Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento sem tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração O nome do elevário, o meio da mídia Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha e precisa de mim E a galera dirá o sul, vai levantar a mãozinha Canta comigo assim ó Eu se agarrei, não vinha, pode pá Eu se beijei, não vinha, pode pá Se conquistei, não vinha E não vinha, não vinha Eu se agarrei, não vinha, pode pá Eu se beijei, não vinha, pode pá Se conquistei, não vinha E não vinha Meu parceiro Wellington É o rapaz dos bonés e dos copos personalizados Chama, chama Vai, balobra, cacique Meu parceiro talentoso O rei dos copos coloridos E dos bonés Até meu cavalo F. E. Até meu cavalo Joga no meu WCB Marqueira O vaqueira chegou e na fuma Eu não pego Vai, cala, tudo perco Eu vinha, bateira, sai Eu era o tio Vai com dois de frotado, quase cai Vamos ver já só com o Vai e foi zero Agora com meu filho Eu tive a namorada Vai e foi zero Vai se expondo com Vai um vaqueiro A vaqueada eu aceito Mas o pior é ficar sem você Até meu carro E frente de mim Onde é de Matheus Até meu carro E frente de mim E até meu carro Eu não vi E frente de mim Onde é de Matheus Até meu carro E frente de mim Vai falar tudo bem, eu ia bater assim Era o último gol Vai cantando de formato, quase caído em calma Batei a salva com o gol Vai fazer o gol, vai parar como eu vi Eu tive a namorada Aí foi zero, agora compra Eu tive a namorada pra Malagueiado eu aceito Mas o pior é Quem sabe diz Até meu Até meu Diferente de ti E até meu Diferente de ti E até meu Diferente de ti Bota na pegada do vaqueiro Foi, 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 foi Foi, foi, foi Se o mar é o chuvão É o rio, olha, menino É o vaqueiro que tu respeita Respeita que tu mandou Tu nasceu de sete perre É o rio Foi, 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 foi Termina de uma vez com o mesmo fim Ele te falta com respeito, não dá Vou largar ele e vem correndo aqui E se você não conta, logo eu mesmo vou Esse nosso segredinho ele vai ter E o que? Vai! Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha limpe Quando eu passo Você fica maluca, se arrepia todo A gente faz amor Eu vou contar o carinho Que você se amarra na minha limpe Quando eu passo ela na sua Você fica maluca, se arrepia todo A gente faz amor Que você se amarra na minha limpe Que você se amarra na minha limpe O que? Vai! 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 Eu ganho diferente, estranho Eu tô na maquiada O meu cavalo é estranho, minha roupa é estranho Minha bota é estranha, minha carreira é estranho Minha saída é estranho, minha puxada Minha puxada é estranha, o boi vai rolar Quem sabe disso? Foi indiferente, não Foi Foi indiferente, estranho Mas toda a maquiada Foi indiferente Minha bota é estranha, minha puxada Foi indiferente, estranho Foi indiferente, estranho Foi indiferente, estranho Foi indiferente, estranho Minha bota é estranha, minha puxada O botão da pegada do raqueiro É o Rio, é o Rio, é o raqueiro Foi Foi indiferente... Foi indiferente... Foi indiferente, seu final Você só vê na laqueada Foi indiferente,governante Com pena,irmagem carnaval Foi indiferente,那就v É raro, é gasolina, ele é horrível Ainda bem que eu encontrei Cavalho e Gabi, na hora que eu fiz isso Sai da pista, o após o da plateia Barra com o meu sorriso O vaqueiro quando ganha, aumenta O vaqueiro quando ganha, comemorar com as meninas 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 Pesada no caminhão do raqueiro 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 Pesada no caminhão do raqueiro